É isso aí, um forte abraço a você que segue acompanhando a programação da Líder. Nesse sábado aconteceu aqui na cidade de Mutuípe o Boteco do Leozinho. Eu tô aqui ao lado dele, o Leozinho Chonado, que vai falar com a gente sobre este grande evento e também sobre o grande show que fez para os corações apaixonados. Com certeza a Adriana, a Rádio Líder, foi top demais, foi um sonho realizado. Graças a Deus o esforço que a gente fez durante dois meses valeu a pena. A galera abraçou o nosso trabalho. Enfim, tô muito feliz, foi um sonho realizado mais uma vez, graças a Deus, tudo de bom. Para um evento desse acontecer, com certeza o Leozinho, assim como sua produção, precisou contar com o apoio também de algumas pessoas, né, Leozinho? Com certeza. Eu quero aqui agradecer os patrocinadores também, que patrocinou essa festa maravilhosa com a gente. A todo mundo que marcou presença, aos amigos, aos fãs, aos familiares também, que estavam aqui junto com a gente. Foi um rapaz, foi uma emoção tremenda. Eu, falar a verdade, não esperava tanto, né, que o povo diz que Santos de Casa faz milagre. E esse ditado hoje provou totalmente o contrário, né? A galera chegou junto com a gente, cantou junto comigo. Enfim, velho, é coisa de Deus mesmo. Muito obrigado, minha galera. Muito obrigado aos patrocinadores também, que colocam o Leozinho aí. Tamo junto. Valeu, Rádio Líder FM também, que fez cobertura maravilhosa também com a galera. Transfilando no Facebook. E eu tava em casa acompanhando também, né? E foi top demais, muito bom. Falando um pouquinho sobre a banda de Leozinho, os meninos arrasam, hein? O que dizer desses garotos? Rapaz, esses músicos são mais que músicos, são irmãos pra mim, né? Todos tocam muito bem. E por isso que eu escolhi pra tocar junto comigo no time do Leozinho Chonado. Porque são os caras de responsa e muito bom no que faz. E eu me sinto muito feliz de trabalhar com eles, porque assim, eles representam mesmo, né? Tocam muito bem, tanto faz o saxofonista, que é Márcio, lá de Salinas. O contrabaixista, que é Thiago, lá do Cruzeiro de Laje. O tecladista também, que é de Laje, também terra seca. Luquinhas. Fumaça, que é do violão, que é meu parceiro das antigas, já que tá comigo desde o início. Enfim, a galera é top demais, muito bom. O evento de hoje é organizado por Patrick, né? O seu produtor, e também por Rafael Amarantes, o seu empresário. Rafael Amarantes, que eu tava falando com o pessoal ali, é o Severino, né? Com certeza, homem é correria pura, né? Eu tenho muito que agradecer ali também, pela força que ele tá me dando até hoje, porque assim, chegou junto com a gente. E hoje, nesse evento aí, se doou muito, né? Desde o início e até agora se doou muito. Então, é um cara que eu devo muito. Rafael Amarantes, meu parceiro Patrinho também, que é produtor. Correu atrás também dos mínimos detalhes, pra isso tudo acontecer hoje. Então, aí, assim, o trabalho foi grande, né? O trabalho foi grande, teve muita dificuldade também. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, todo mundo curtiu, dançou, se investiu à vontade, bebeu também, namorou também quem tava solteiro, né? Isso aí. Bom, o São João tá se aproximando. O Leozinho é chonado, mas se rolar aí um convite pra um forró, rola? Com certeza, com certeza, rola sim. Eu sou chonado, né? O repertório de sofrência, mas eu também curto muito o forró. Também sou forrozeiro, gosto muito. E no São João... Toca, safona, né? Diga-se de passagem. É isso, isso, né? A gente tenta. E no São João, sim, rolar um convite pra forró, sim. A gente vai também, a nossa banda se adequa a tudo. A gente faz forró, faz seresta, faz o arrocha, a gente sabe o que fazer. E é isso, nós estamos aí. Telefone para contato, quem quiser contratar o Leozinho Chonado. Quem quiser contratar o Leozinho Chonado, o senhor vai ligar 012-71-981-33-7474 ou 8804-9383. Falar com Amarantes Produções. Gravou? Gravou. Leozinho, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no microfone da Lida. Estamos sempre juntos. E dizer a você que as portas do Boteco continuam abertas, viu? Tanto pro Boteco da Sofrência, quanto pro Boteco do Forró. Estamos na Lida, aguardando por você. Com certeza, é... Pode contar comigo sempre, né? Boteco da Sofrência. Sou fã desse programa, eu sou fã, sou fã. E espero voltar lá mais vezes. Quero dizer também, agradecer a Rádio Líder FM, meu parceiro Valmi, som... A Valmi... Valmi Brito, né? A Rádio Líder. A você também, Adriana. A câmera aqui estourada. A toda a equipe, a toda a equipe. Meu parceiro Alex. A toda a equipe da Rádio Líder. Muito obrigado mesmo por essa cobertura maravilhosa, esse evento, viu? Tamo junto. Quer dizer que, sem que precisar do Leozinho, Leozinho tá aqui pra servir, viu? É só chamar. Que é nóis. Ao lado do Leozinho Chonado, repórter Adriana Santiago para Líder, o seu canal de informações. Porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia e do sucesso.